Opa, tudo bem? Lembrando aí pra vocês, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, bora pro vídeo. Então, tipo, não vai morrer. Em cima? Escutando? Alô, da Nike? Sabem de algo? Mano, sabem de algo? Urus Preta com Verde. Urus Preta com Perolado Azul, Urus Preta com Perolado Azul. Matou os moleque, me ajuda, Biro. Veneza, 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 na frente é Pedro Raed. Veneza. E Braga, tô do seu lado, Braga. Urus Preta, Urus Preta. Tiro trocado, tiro trocado. Tô dando a volta, tô dando a volta, DG. Acabei de ver, Urus, acabei de ver. Você quebra, Braga. Quem tá no carro, que merece o Braga. Mata todo mundo que tiver perto, foda-se. Eu tô de... Corre. Que carro vermelho aí, viu? Svcc. Tchau, tchau. Caralho, tu é ruim, filho da puta, filho ruim. Rui, ruim, ruim. Droga, mano. Eles sempre acham a gente... Acharam a gente no Braga, no meio da Veneza, mano. Eles não pensaram assim, eles vão embora com o carro correndo, eles pensaram, eles vão dropar na Veneza, mano. Mais como é, ele vai injure você. São três anos volta, fronteira. Vocês vão se caem, ele vai me fazer você. Além de se caem, ele vai me mape que ele vai me달라. Samplemente já está lá. E aí